Isso é tudo que eu sei. O ataque ocorreu no momento em que o exército norte-americano e autoridades estão cada vez mais preocupados com a ameaça que lobos solitários representam para alvos dentro do país. O suspeito, visto dirigindo um Ford Mustang conversível, primeiro foi para um centro de recrutamento militar em um shopping de rua e começou a atirar, acertando vários tiros na fachada de vidro. Depois, ele seguiu para o centro da Reserva da Marinha, a 10 quilômetros de distância, matando os quatro fuzileiros navais antes de ser morto a tiros no confronto com a polícia. Outras três pessoas ficaram feridas nos ataques, incluindo um policial que está em condição estável e um fuzileiro naval. A emissora NBC News relatou que Abdulaziz era naturalizado norte-americano nascido no Kuwait. As autoridades dos Estados Unidos investigam se ele foi inspirado pelo Estado Islâmico ou algum grupo militante similar.